Na Bahia Na Bahia tem, 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 coco de vim tem, ói aia. Lá na Bahia tem Na Bahia tem Tem, tem, tem Troco de vim tem Lá na Bahia tem Na Bahia tem Tem, tem, tem Coco de vim tem Lá na Bahia tem Na Bahia tem Tem, tem, tem Coco de vim tem Lá na Bahia tem Coco de vim tem Lá na Bahia tem Coco de vim tem Lá na Bahia tem Legenda Adriana Zanotto